E aí pessoas, tudo bem? Hoje é um dia muito especial pra gente O Davi vai comer a primeira comida dele hoje, né filho? Eu tô muito animada, ele tá crescendo já e eu tô percebendo que ele não precisa muito mais de mim, né filho? Quanto mais o tempo passa, menos ele precisa de mim Hoje ele vai comer melancia, eu pesquisei muito na internet o que dá de comer pro bebê Eu pensei em dar morango pra ele, porque lá no terreno da avó dele, ela plantou morango e trouxe pra ele comer Só que eu olhei na internet, ele não pode comer morango ainda, só depois de 9 meses Porque morango pode dar alergia, alguma coisa assim E eu resolvi dar melancia Vai lhe comer, meu amor? E... Não sei como eu vou fazer, eu vou cortar a melancia e colocar no pratinho Ah, ontem eu coloquei as coisinhas dele pra lavar, pra matar os microvisuais Daqui a gente comprou, coloca a fruta aqui dentro, ele vai comer Ao mesmo tempo, isso coça a gengiva dele, porque vai começar a nascer os dentinhos já Olha o primeiro pedacinho de melancia do neném Agora eu vou colocar aqui, será que ele vai gostar? Tá tudo preparado pra comer meu filho Yeeey, mamãe conseguiu mamentar ele por 6 meses Ai, a primeira comida dele Não, eu vou dar um pouquinho de mama pra ele, só pra ser a última mamada dele A gente sentiu o gosto de alguma coisa No começo, logo quando ele nasceu, acho que eu senti dor, sei, por 1 ou 2 semanas O médico passou uma pomada Depois de 2 semanas passou e eu não senti mais nada de dor Armamentar não é difícil, gente É bem fácil se o bebê pega certo o peixe Ao mesmo tempo eu quero dar comida pra ele, ao mesmo tempo eu não quero dar Primeira comidinha do neném Primeira comidinha Olha a cara dele quando ele toma remédio Olha a cara dele quando ele toma remédio Ele não gosta O Juninho gostou, ele não gostou Agora sim eu posso dar comida pra ele, né meu Primeira comida é uma fruta, uma coisa saudável, que não faz mal pra ele Eu tive alguns problemas com a família do Serkan, com a mãe e as irmãs dele Porque todo tempo elas tentaram dar comida pra ele, sabe Mesmo a gente falando que não queria dar comida pra ele Elas sabiam que eu queria dar uma pra ele até 6 meses Mesmo assim elas tentavam dar comida pra ele, sabe Uma vez a gente estava jantando, Serkan estava com o Davi no colo E a mãe dele veio e colocou uma colherada de sopa na boca do bichinho Eu fiquei muito nervosa, sabe Eu fiquei com raiva também Porque, poxa, se a pessoa sabe que a gente quer amamentar o bebê Só dar leite pro bebê, por que a pessoa vem e dá comida pra ele? Isso é uma falta de respeito Tá coitoso, filho? Tá coitoso, meu amor? Você gostou da putinha assim, meu amor? Você gostou, filho? Você gostou, filho?